Você tem vontade de atuar, cantar e dançar numa mesma peça de teatro? Então, se prepare! Estão abertas as matrículas para a nossa turma de teatro musical. Venha se tornar um ator completo. Teatro musical é um formato de teatro que combina música, canções, dança e diálogos falados. Informações na descrição do vídeo. Você será acompanhado por três profissionais na área do canto, dança e interpretação. Venha descobrir o artista que existe em você. Vem para a piscina!